Amigos e minhas amigas do canal, tudo bem? Tô aqui mais uma vez, Felipe Gabriel Aventuras Olha aqui meus amigos, quem tá comigo aqui hoje, visitando a gente É o netinho da minha esposa, olha que coisa linda meus amigos Olha que presente bonito de hoje, olha a visitinha do... Do nosso nenenzinho Aí eu tô gravando esse vídeo hoje meus amigos, pra... Desejar um bom dia a cada um de vocês E agradecer mais uma vez pelo carinho, né? E pelo apoio de cada um de vocês aí meus amigos Inscritos no nosso canal E pedir mais uma vez a cada um de vocês que não são inscritos ainda Que vocês possam estar se inscrevendo, né? E compartilhando o vídeo da gente Deixando o joinha também, né? Pra tá ajudando o canal da gente E... Olha aqui meus amigos, como é que tá o tempo aqui no Goiás hoje, ó? Amanheceu dando uma chuvidinha, né? Olha aí meus amigos O tempo aqui tá bem... Bem fechado hoje, né? Tá chovendo bastante Vai pra vocês verem, ó A água Aí eu tô aqui com... Com o nosso... Olha o sorriso dele, gente Então que é bonitinho É... É que sorriso bonito Aí eu tô gravando esse vídeo aí meus amigos Pra... Desejar um bom dia a cada um de vocês E agradecer muito, né? Pelo... Pelo apoio E pelo carinho de cada um de vocês, né? E mandar mais um abraço aí pros nossos amigos também É... Estrangeiro, né? Que... Que... Que tão abraçando o nosso canal também Né? Eu quero dizer... É... Thank you, my friends A cada um de vocês Meus amigos estrangeiros E... E é isso aí meus amigos Eu vou agendar aí uma próxima... É... Prescaria, né? Pra... A gente tá fazendo frita aí na beira do rio Pra tá mostrando a cada um de vocês Tá bom, meus amigos? E... Queria pedir mais uma vez aí pra vocês Não desistir da gente Olha que sorriso bonito, gente É... Eu queria pedir pra vocês não desistirem da gente Que... Com fé em Deus a gente vai chegar lá também Tá bom, meus amigos? Aí aí meus amigos Como é que tá o tempo aqui no Goiás aí, ó O tempo tá bem... Bem nublado, né meus amigos? Chovendo bastante aqui no Goiás E eu tô aqui meus amigos, só Esperando a hora aí de... De fazer mais uma... Uma pescaria aí Pra tá mostrando para vocês Tá bom, meus amigos? Aí eu vou mostrar a plantinha ali pra vocês E... Vou tomar um cafezinho também Pra tá mostrando para cada um de vocês Tá bom, meus amigos? Aí eu vou... Vou... Vou mostrar as roupinhas aí Que eu mostrei para vocês Que eu tava lavando ontem também, né? Para tá ajudando minha esposa Aí as roupinhas já tá... Tudo aí no arame, né? Só que hoje amanheceu chovendo, né meus amigos? Aí vai demorar um pouquinho para... Para enxugar, né? Mas agora eu vou... Vou colocar um cafezinho ali E mostrar tomando um cafezinho aí E oferecimento a cada um de vocês Tá bom, meus amigos? Aí meus amigos Já coloquei um cafezinho Esse cafezinho aqui é em dedicação A cada um de vocês, meus amigos, ó Tá muito bom o cafezinho, meus amigos Isso aqui é... Não pode faltar, né? Todo dia a gente tem que tá tomando a menos golinho Tem que ir mais fredes Os nossos amigos estrangeiros, né? Isso aqui é um oferecimento a vocês também, meus amigos E... A churrasqueirinha tá aqui também, ó Aí eu tô só esperando um momento aí, meus amigos, ó Pra tá fazendo... O churrasquinho aí de... Do 200 inscritos, né? Que eu... Que eu tinha prometido Aí eu vou fazer, tá bom, meus amigos? Aí tá a tarrafinha nossa aí também, ó Que é da pescada, né? Que eu vou... A gente dá uma pescada bacana aí Pra tá mostrando para cada um de vocês, tá bom, meus amigos? Uma tarrafinha boa Aí, meus amigos Aí tá aí as roupinhas aí que eu... Que eu tinha lavado ontem, né? Aí só que amanheceu o tempo hoje chovendo, né, meus amigos? Aí vai demorar um pouquinho pra enxugar, né? Ó lá, o salzinho tá querendo aparecer Mas tá chovendo, né? Aí, meus queridos amigos Como é que tá o tempo aí, meus amigos? De chuva Aí a quadra aí, meus amigos Ali é a escola, né? Olha como é que tá o tempo aí, meus amigos Tá chovendo, né? Aqui no Goiás Aí a escola ali tá tendo é quadrilha, né? Meus queridos amigos Aí tem a... Os meninos aí O povo que tá vindo, né? Pra participar da quadrilha, né? Que tá tendo Porque como é festa junina, né, meus amigos? Aí... Aí todas as escolas aí Tá tendo... Tendo quadrilha hoje, né? Aí eu vou... Mostrar mais um pouquinho pra vocês aí Aí eu queria pedir mais uma vez A cada um de vocês Que não são inscritos no canal, meus amigos Que vocês possam estar se inscrevendo, né? E deixando o joinha aí Pra tá ajudando o canal da gente E compartilhando, meus amigos Para que outras pessoas Possam estar vendo o conteúdo da gente também Tá bom, meus amigos? E com fé em Deus A gente vai estar conseguindo Um conteúdo melhor aí Pra tá levando a cada um de vocês Tá bom, meus amigos? E... E é isso aí Eu queria agradecer mais uma vez O apoio, o carinho de cada um de vocês, né? Que estão aí sempre com a gente E mandar um abraço pra todos vocês, meus amigos Eu não vou falar o nome Porque eu posso às vezes Estar esquecendo o nome de alguém, né? Mas... É... Pode ter certeza que fica aí O abraço muito carinhoso De cada um de nós aí Meu, da minha esposa É... Da minha princesinha Gabriele Da Laurinha De todo mundo aqui de casa Que fica um abraço muito apertado aí Nosso pra cada um de vocês Tá bom, meus amigos? E... E é isso aí Vocês não desistam da gente Continue sempre com a gente Tá bom, meus amigos? Porque com fé em Deus A gente vai chegar lá também Tá bom? E... Manda mais um abraço aí Para os nossos amigos estrangeiros É... Os nossos amigos aí da Índia, né? Que estão abraçando a gente É... Os nossos amigos lá do... É... Da Espanha também E de outros países aí Que estão abraçando a gente Né? Que... Não estão desistindo da gente Quero mandar um abraço Para cada um de vocês E dizer mais uma vez Thank you, my friends E... É... Todos vocês, meus queridos amigos Juntos Somos mais fortes Tá bom? Então Deus abençoe cada um de vocês Eu desejo um bom fim de semana A cada um de vocês Meus amigos E esse é o nosso canal Felipe Gabriel Aventuras E para ficar melhor Só falta você Fui! Tchau 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 T